Descubra como deve posicionar os seus Extenders ou Super Extenders em casa. Embora cada casa tenha um tamanho, formato e utilização do Wi-Fi únicos, vamos dar-lhe dicas para maximizar a cobertura e velocidade da sua internet. Em primeiro lugar, coloque os Extenders em divisões centrais da casa, onde normalmente acede à internet e em zonas comuns como corredores. Tente evitar colocar os Extenders em paredes que fazem fronteira com o exterior. É também importante que os Extenders não sejam colocados muito longe uns dos outros. Dependendo do tipo de Extender que tem em casa, as distâncias recomendadas são diferentes. Se tiver Extenders, estes devem ser colocados entre 4 e 6 metros de distância entre si, caso tenham paredes a separá-los, e entre 9 e 15 metros em espaços abertos. Se tiver Super Extenders, estes devem ser colocados entre 9 e 12 metros de distância entre si, caso tenham paredes a separá-los, e entre 18 e 24 metros em espaços abertos. Coloque os Extenders em locais abertos e visíveis. Por exemplo, não deve colocar os Extenders atrás de móveis e junto de eletrodomésticos, metais, espelhos e azulejos, pois podem limitar a cobertura Wi-Fi. Por fim, deve também desligar o Wi-Fi do seu router ou de outros extensores de sinal antigos que tenha ligados. Ter redes adicionais em casa aumenta as interferências, o que em consequência diminui o desempenho dos seus novos equipamentos. Pode desligar o Wi-Fi do seu router através da app de cliente NOS. Comece por entrar na app NOS e acede ao menu Internet. Seguida, clique em Gerir redes Wi-Fi. Para terminar, desliga as redes Wi-Fi que tiver disponíveis. Depois de seguir estas dicas de posicionamento dos Extenders, aproveite a melhor experiência de Internet, ideal para navegar online, jogar ou ver as suas séries preferidas em qualquer divisão. Obrigado. Obrigado.